que vem da Croácia. O grupo Matia de Karovac foi fundado em 1936 e desde então tem desenvolvido um importante trabalho em prol da conservação da cultura tradicional. O cante, os costumes e os bailes nacionais croatas. Atualmente é composto por cerca de 165 membros entre jovens bailarinos e cantores, bem como o seu grupo infantil. O grupo tem participado em diversos festivais de folclore nos quatro continentes, Europa, América, África e Oceania. Deixo-vos esta noite com o grupo Matia Gubets de Karovac, Croácia. Boa noite.